Você já deixou de fazer alguma coisa que você queria por medo da expectativa dos outros? Do julgamento dos outros? Bom, quem nunca sofreu com isso, não é verdade? É muito comum quando a gente vai tomar decisões importantes, a gente conversar com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, compartilhar essas decisões. Isso faz parte do fortalecimento das nossas escolhas. Mas muitas vezes, ali dentro do nosso coração, dentro da gente, a gente já sabe aquilo que a gente quer fazer, o caminho que a gente quer seguir. E também muitas vezes a gente sofre com essa expectativa daquilo que os outros vão pensar da nossa escolha. Esse é um sentimento muito comum. Ele foi abordado por diversos pensadores ao longo de toda a história. O Frederick Perls, o psicólogo mais proeminente da chamada gestalt terapia, que é uma abordagem terapêutica bastante focada no autoconhecimento, na autoaceitação, ele chegou a escrever até uma oração, uma oração de um psicólogo. E essa oração diz... Eu faço as minhas coisas e você as suas. Eu não estou neste mundo para viver as suas expectativas. E você não está neste mundo para viver as minhas. Você é você e eu sou eu. E se por acaso nós nos encontrarmos, será lindo. Então, esse é um dos pilares centrais da linha terapêutica dele, que trata justamente dessa aceitação, nossa aceitação e também a aceitação que a gente deve propor aos outros, daquilo que a gente busca. Buscando uma outra referência muito diferente, há quase dois mil anos atrás, a gestalt terapia de 1950, as primeiras publicações, no evangelho do apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu para o seu amigo Tito, ele escreveu... Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Bom, essa frase do Paulo, esse versículo da carta do Paulo, dialoga muito com o dito popular. A beleza está nos olhos de quem vê. A gente vê o mundo a partir dos nossos olhos, da lente dos nossos olhos. E eu encaro esse versículo do Paulo com uma forma muito encorajadora. Quando você toma uma decisão e você faz algo, você faz uma escolha para o seu caminho, para os puros isso vai ser puro. Ou seja, para aqueles puros, para aqueles amigos, para aqueles verdadeiros, você vai encontrar neles empatia, compreensão, aconselhamento até, mas você vai encontrar conforto. E naqueles que são impuros, você vai encontrar impureza. Na verdade, para esses, qualquer que seja o caminho que você siga, eles vão enxergar a impureza. seja a decisão ou a indecisão, fazer ou não fazer. Para esses, você vai ser criticado sempre. Então, é um pouco sobre isso que eu falo lá no blog, hoje. E convido vocês para a leitura. Muito obrigado pela atenção nesse vídeo. E até mais!